No lançamento eu posso escolher dois Aí eu gostei desse tamanho E daquela sindalinha nude ali Vamos começar com coisas de decoração E outras coisinhas de cozinha também E aí peguei esses dois pra experimentar também Dessa marca Natural Life Que esse aqui é um biscoito de coco E esse aqui é um chip de... Bolacha de arroz, sabe? Só que com mostarda e mel E eu tô gravando o vídeo Organizando a cozinha Então essa semana vai ter vídeo de organizando a cozinha Gostou? Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vlog de rotina Aqui no canal Tô começando esse vlog acabado, estou gripada ainda Ai, mas bora, né? Hoje tem muita coisa pra fazer Tem evento, tem loja pra ir Tem o Depilação a Laser Enfim, gente, muita coisa, muita coisa E vou levar vocês comigo Cheguei aqui na Lissa Lazare Store, gente Cheguei, na verdade já tô saindo Mas eu gravei essa make lá pro meu Instagram Se você não me segue no Instagram, já vou deixar aqui pra você seguir Porque eu posto alguns conteúdos só por lá Tem ser aqui no YouTube E aí tem vários produtos Eu gosto de vir aqui, gente Porque toda vez eu testo produtos diferentes, sabe? Então é uma chance Uma oportunidade de eu testar produtos que eu não tenho em casa também Aí eu vou mostrar os produtos pra vocês agora Só não reparem na baguncinha, tá? Mas hoje eu testei um glitter da Lissa Lazare Que eu amei, que é o algodão doce Que é esse que eu tô usando, o brilhinho dourado Testei alguns produtos da Boca Rosa também O contorno, a paleta de iluminador dela Que eu adoro, inclusive Chegaram também os novos blushes da Bruna Tavares Eu usei esse aqui, que é o Hibisco Testei também o pó da Bruna Tavares Na cor banana Que mais, gente? Essa bruma fixadora aqui da Caterine Hill Que eu ainda não havia usado E o batom que eu tô usando é esse aqui também Da Boca Rosa Que eu também não tinha testado ainda Que é a cor queimado O resto também, paletinha da Ruby Rose Esse aqui é pra corrigir a sobrancelha da Ana Paula Marçal Máscaras de cílios da Ruby Rose também Sem make, sentada onde, gente? Aqui na Lissa Lazare Store E hoje eu vim arrumar junto com vocês Peguei produtos diferentes Tentei pegar alguns que eu ainda não havia usado Alguns eu vou repetir Mas enfim, vou falando pra vocês, tá? Primeiro de tudo, vou corrigir a sobrancelha Com esse corretivo aqui Da Ana Paula Marçal Essa cor aqui é a Brow, Sculpt E gelzinho, sabe? Olha a novidade, gente Chegaram os novos blushes da Bruna Tavares Olha que linda essa cor O nome da cor é Hibisco Custa R$36,90 E aí eu já vou com bastante cuidado Porque ele parece ser bem pigmentado E sempre pra finalizar a make Eu escolho algum finalizador, alguma bruma E dessa vez vou usar essa aqui, ó Da Caterine Hill Aí eu trago todo o meu equipamento Pra gravar aqui, ó Trago o tripé Toda a iluminação é maravilhosa Deles aqui E o legal, se você não conhece uma loja Da Alice Salazar, né? Da franquia Se você for aqui de Dourados, claro, né? Se tiver na sua cidade O legal é que dá pra você vir Sentar na penteadeira, sabe? Ficar bem de boa aqui, ó Testando os produtos Bem tranquilo Fora que as meninas também podem auxiliar, sabe? Como aplicar algum produto E tudo mais E é isso Agora Deixa eu ir que eu tenho Depilação a laser O ângulo não é dos melhores Mas Tô aqui na Espaço Laser Gente fazendo Eu faço coxa Aqui E eu já contei aqui no canal Tem um vídeo falando Toda a minha experiência E é uma coisa que Eu não abro mão de fazer, sabe? Porque faz toda a diferença Porque eu tinha muito pelo E fora isso Foliculite, sabe? Encravava Ficava tudo vermelhinho E já melhorou assim Muito, muito mesmo Eu acho que na minha quinta sessão Quarta, quinta sessão por aí São dez sessões E quem for aqui de Dourados Vou deixar o Instagram deles aqui Porque direto tem promoção, sabe? Descontos E vale muito a pena Já estamos no outro dia Ontem eu falei pra vocês Ai, que eu vou levar vocês comigo No vlog Não sei o que E não vloguei nada Quando eu saio sozinha Assim, é difícil lembrar Eu nem... Algumas coisas eu gravei até com o celular E eu já fui trabalhar agora de manhã Na faculdade No laboratório E nos outros vlogs Estavam até me perguntando Se eu já tinha saído de lá E não, gente Eu não saí de lá ainda Mas estou para sair Quando eu sair Eu aviso por aqui Por enquanto ainda Estou por lá Todas as manhãs Depois eu fui na Gorete Gravar uns stories também Por isso que eu sempre digo Gente, se você não me acompanha Pelo Instagram Me acompanha por lá Porque eu estou sempre por lá Todo santo dia Ai, passei na Arezzo Pra escolher também Fazer as minhas escolhas do mês Eu trabalho com a Arezzo Aqui da minha cidade Então todos os meses, né? A gente tem um contrato Enfim Ai eu posso escolher alguns calçados Como esse mês é mês de coleção O voucher era um pouquinho maior Então dava pra pegar dois E eu acabei escolhendo dois Muito maravilhosos Mas a coleção nova assim Tá incrível Ainda mais porque tem vários calçados Com aquele salto que eu amo Sabe? Aquele salto mais baixo Grosso Passei agora aqui na Arezzo Gente, estou aqui Com essa sandália que eu já estava Aí estou aqui Fazendo as minhas escolhas do mês Esse mês como é mês de promoção Promoção não De lançamento Eu posso escolher dois Aí eu gostei desse tamanho E daquela sandália nude ali Mas aí depois Na hora que chegar em casa Eu mostro pra vocês E aí depois Eu fui na Chutes Porque foi o lançamento Da nova coleção Verão 2020 Gente, como que o tempo está voando Já estamos falando em verão 2020 Vim mostrar pra vocês então O que eu escolhi Para experimentar Olha só gente Aquele salto que eu amo Confortável Na estampa Snake Que eu já falei pra vocês Está super em alta Com a tira de vinil Olha só gente Muito confortável Estiloso E olha essa bolsa Essa bolsa era pra ser minha Entendeu? Ela já está vendida Mas ela era pra ser minha Porque veio com C Ai gente Que maravilhosa Muito linda Estou achando lindo Acessórios pink Sabe? Tanto sandália Quanto bolsa Olha que maravilhosa Olha que lindo Esse tamanco também Gente Eu não sei Agora eu estou apaixonada Por tamanco Achei muito maravilhoso E também O salto não é alto E super estiloso Também tem uma tira de vinil Mas é só um detalhezinho E o bico quadrado também Agora eu vou me arrumar aqui Rapidinho Porque eu tenho Alguns trabalhos pra fazer também Vou fazer trabalho De semi-joia hoje Vou fazer também Naquela loja de decoração Que eu sempre vou Vou aproveitar e escolher Algumas coisas aqui Para decorar A cozinha nova Que está quase pronta Faltam alguns detalhes só I guess you're back Are you gonna tell me Where you went All the messages I sent with no reply It's like that You're just gonna Walk into my room I hate how you assume I'll take the pleasure And the pain The sorrows in your brain Cause I know You're on the run I'll take the pleasure And the pain Your secrets to my right Cause you are the only one Cause you are the only one The only one Cause you are the only one Cabelo sujo né gente Então fiz só um babyliss E algumas mechas Bem aleatórias Só pra dar um negocinho E prendi aqui ó Deixa eu ver se dá pra vocês verem Com duas presilhas aqui Dois tic tacs dourados E é isso Ah o batom Deixa eu falar pra vocês Porque depois eu esqueço E vocês ficam falando Meu que batom você está usando Batom que eu escolhi hoje É esse aqui Que é o C Da linha da Bruna Tavares Daquela coleção Sunflower E agora bora pro primeiro trabalho Cheguei em casa Não vloguei Por que que eu faço isso gente Por que que eu saio de casa Pra vlogar e não vlogo Não vou colocar aqui Esse monte de coisa Mas a real é que choveu Deu uma chuva gente Uma chuva Eu fiquei quase louca no centro Tendo que entrar e sair de loja Pra lá e pra cá Sem guardar chuva Mas já vou aproveitar Que tem várias coisas legais Aqui que eu recebi hoje Que eu escolhi De parceiros Trabalhos Enfim E aí já vou mostrar pra vocês Que eu sei que vocês são curiosas Eu sei que vocês gostam de ver Vamos começar com coisas De decoração E outras coisinhas de cozinha Também Que vocês sabem né gente Que depois de fazer aqui a cozinha Na verdade não está pronto ainda Está quase Deixa eu dar um spoiler pra vocês Gente Do armário Está quase Ainda quando eu colocar as fitas de LED Dar o acabamento Enfim Mas está quase E aí eu só tenho óleos pra coisas de cozinha Eu acabei pegando lá na Paracreativos Decor Essa cestinha que eu achei o máximo Colocar comida aqui mesmo Sabe Pra deixar aqui Tipo snack Alguma coisa assim Saudável Eu achei uma graça Acabei escolhendo esse vaso também Olha que lindo que ele é Com umas plantinhas falsas aqui Né Porque eu não sou muito boa em cuidar de planta Gente E essas aqui ficam maravilhosas Quero colocar no armário Lá em cima A única coisa que eu escolhi Que não é de cozinha E é um porta joias Olha só que lindo Ele é todo aveludado Eu estava precisando de alguma coisa assim Pra guardar minhas semi joias Sabe Principalmente coisas novas De trabalho e tal Pra deixar mais a mão E aí eu passei lá na Liscoura também De semi joias Que fui fazer meu trabalho do mês lá E aí escolhi algumas peças também Olha que coisa mais linda Esse colar Gente Todo cheio de pedrinhas coloridas Estou muito viciada em montar mix de brincos E aí escolhi esse longuinho E aí eu ganhei de presente Essa aqui com a minha inicial Coisa mais linda Personalizável Pra quem for daqui Gente Ela tem várias iniciais lá E escolhi esses dois aqui também Pra fazer um mix Só que um mix prateado Pra usar junto com aquele colarzinho E aí escolhi também Um jogo de copos Que eu achei muito lindo Que eles são todos coloridos Assim ó Copos de cerveja Bem divertidos Sabe Que eu acho que eu também vou colocar De enfeite ali no armário Passei na Baru E fiz o que? Reposição de várias coisas Pãozinho integral Tem esse pão novo deles aqui De batata doce Que ele me deu pra provar Sempre gosto de ter umas coisinhas assim Gostosinhas pra comer Gente Quem for daqui Precisa experimentar esse milho Que é muito maravilhoso Peguei o milho pra mim Peguei o amendoim pro Lucas Que ele ama também Que ele é defumado Peguei sal rosa Que a gente usa nas nossas refeições Tem mais esse snackzinho aqui De tapioca Com lemon pepper Que também é uma delícia Tava comendo agora Peguei esse aqui Porque eles dizem Que a gente quer comer um docinho Não tão doce Gente, eu amo essas coisas aqui Da Flor Mel Olha como eu amo Tenho dois aqui Mas estão no final já E aí peguei esses dois Pra experimentar também Dessa marca Natural Life Esse aqui é um biscoito de coco Esse aqui é um chip de Bolacha de arroz, sabe? Só que com mostarda e mel E aí aproveitei E peguei uns produtos Lá na farmácia Poçanga Pra fazer reposição Aqueles produtos que eu não fico sem Espuma de limpeza Shampoo e condicionador Protetor solar Pra pele com acne E essa novidade aqui Esse aqui é gel Pra foliculite Já melhorou muito A minha foliculite Mas eu ainda tenho um pouquinho Nas pernas Mas eu ainda tenho um pouquinho Eu resolvi pegar esse gel aqui Pra testar Depois eu conto para vocês Estamos na quinta-feira A tarde Tirei a tarde Para gravar vídeos Que eu tava precisando Né, gente? Porque esse canal tá muito parado Eu preciso gravar mais vídeos Nossa, meu microfone Tá bem colocado aqui Só agora que eu percebi E eu tô gravando o vídeo Organizando a cozinha Então essa semana vai ter vídeo De organizando a cozinha Aqui no canal E aí montei toda Uma iluminação aqui O armário ainda está aqui Mas é embora Nesse final de semana Então eu preciso esvaziá-lo E trazer as coisas aqui Para a cozinha nova Então já trouxe as comidinhas Estou organizando tudo Mas não vou dar muito spoiler não Porque daí No vídeo de organização Que vai ser essa semana Vocês vão poder conferir Tudo Não consegui terminar De organizar o armário Gente, vai dar mais trabalho Do que eu imaginava Enfim Então o vídeo Que eu tava gravando Vai ficar em dois dias também Porque não dei conta E aí falei Lucas, tô acabada Dá pra ver, né? Já tomei um banho Tirei a maquiagem Falei que Lucas, tô cansada Vamos pedir uma pizza E aí chegou a pizza Tá faltando aqui Porque já não servimos Mas Gente, hoje não teve jeito Teve que ser pizza mesmo Porque eu tava com vontade também O Lucas queria um sushi, né Lucas? Eu sim Mas, novos anos Eu já tinha pedido a pizza Então vamos de pizza mesmo hoje Sexta-feira chegou Estou fazendo o que, gente? Uma maldade Vou fazer uma maldade Comer com o Lucas É uma maldade não É uma felicidade, né amor? Total O que que a gente Onde a gente tá indo? Almoçar? Coloca nos cards Coloca nos cards Sei lá A gente tá indo comer comida japonesa No almoço Ontem eu gravei, né? Que a gente pediu pizza E o Lucas queria comida japonesa Daí tem um lugar aqui em Dourados Que tá fazendo Na hora do almoço Buffet, sabe? De sushi E aí a gente vai lá comer então Né? Vou ter que fazer essa boação É, porque daí vai ser mais barato Do que se a gente fosse à noite Entendeu? A gente vai comer agora mesmo Muito delícia Gostou? Gostou? Me pegou na botija Depois do sushi A gente passa no mercado E compra frutas Por quê, né? Frutas é Porque a vida é um equilíbrio, gente A vida é feita de equilíbrio De equilíbrio Né, amor? No dia Sushi Uma hora manga É Que daí a gente volta ao regime Bom dia, sábado Geralmente eu não gravo no sábado Mas como eu não terminei de editar esse vídeo ainda Bora gravar No finalzinho Estamos indo numa reunião agora E aí depois a gente vai passar num lugar Pra tomar um chopinho Né, amor? Que fomos convidados Quem está no provador hoje Não sou eu É essa pessoa Sou eu Isso aí, que tamanho? Nem sei Olha aí G G, viu? Tem que ser a G, eu acho Essa, amor Olha aqui Vamos ver É Porque senão a M vai ficar muito apertada A gente tá aqui na Hering Aquele hamburguinho que eu mostrei Choupinho, a gente tá aqui tomando hoje Que tá na promoção, né, amor? Mas ela não tá entrando por causa Porque eu comi um hambúrguer É, você tá vendo? Viu o Nutri É Viu o Nutri Gavi Ele já deu uma engordadinha Saiu do M e foi pro G É Oh, e esse triptease ídolos? Depois de tomar um chop e comer um hambúrguer delícia O Lucas ainda fez umas comprinhas, né, Lucas? Tô mó blogueiro Tô mó blogueiro Compro duas camisetas só E agora eu tô indo lá pra casa da minha mãe E eu tô levando a sobremesa Uma coisa que eu nem gosto muito, sabe? Só amo Churros, gente Olha só que delícia Tava ali na frente da Hering Hum Tá quentinho O cheiro tá maravilhoso Já estou em casa Editando o vídeo Finalizando o vídeo Aí percebi o quê? Que eu não tinha gravado o final do vídeo Mas é isso Esse foi o vlog da minha semana Então espero muito que vocês tenham gostado Uma ótima semana pra todo mundo Não esqueçam, tá? De deixar o like de vocês Se inscrevam no canal Essa semana terão dois vídeos aqui no canal Tá? Já tô editando Já tô preparando tudo Então provavelmente vão ter vídeos Terça e quinta Então eu espero vocês aqui novamente, tá? Um super beijo Ótima semana pra todo mundo E até o próximo Tchau 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 Tchau